Transcrição e Legendas Pedro Negri Mas são apenas uns miúdos! E manifestantes! Faça o seu dever! Projeto, oxigênio! Abaixo, projeto, oxigênio! Miúdos, têm de sair daqui! Não podemos, senhor agente! Isto é importante! Eles querem cortar estas árvores todas! Pois, mas em última análise vai haver menos poluição! Não vai nada! Isso é o que eles querem que a gente pense! Roger, o seu trabalho não é conversar com os desordemiros, mas manter a ordem! Vá lá, miúdos! Sejam razoáveis! Abaixo, projeto, oxigênio! Abaixo, projeto, oxigênio! Tenho muita pena, mas não tive a alternativa! Vou levar-vos a casa aos vossos pais! Tiki, o que é que eu faço? Transformo-me? Não sei, Marinette! Normalmente a polícia persegue os bandidos! Mas o Ivan e a Milene são bons, não? Marinette! Estou atrasada! Depressa, Tiki! Marinette, o que é que eu faço? Presente! Milene, a para ela? Milene? Ela não está, professora! O agente Roger levou-a à casa e ao Ivan porque estavam a manifestar-se e a bloquear um bulldozer! O quê? Deviam estar a protestar contra o plano de reabilitação da Place de Vos! O que é que quer dizer reabilitação? Diz aqui que o projeto oxigênio será uma lufada de ar fresco para Paris! Uma lufada de ar fresco? É estranho a Milene e o Ivan serem contra! Está a visto que o agente Roger cometeu um erro enorme! Professora, há algum problema com a Sabrina? Não, a sua filha está bem! Contudo, há um problema com o Ivan e a Milene! Não estavam a fazer nada de mal, pois não? Bom, é complicado! Estou a conduzi-los a casa! Só cumpro ordens! Pois eu ordeno-lhe que os reconduza à Place de Vos! Eu vou lá buscá-los! Venham, meninos! Esta aula será dedicada à cidadania! Com uma experiência de vida real! Lá por não haver superviolência em Paris neste momento, não quer dizer que não haja nada de super a acontecer! Nunca vimos a professora Bossiette tão irritada! Venham assistir à ação! Continuem ligados! A motosserra está em condições e será manejada por um adulto que leu o manual de instruções! Está tudo em ordem! Pode avançar! Senhor Presidente, o que é que está a fazer? Estou a reabilitar a Place de Vos, é evidente! Cortando uma árvore? Sim! Abaixo o projeto! Oxigênio! Abaixo o projeto! Oxigênio! A professora Bossiette mandou trazê-los! Quem é que lhe paga o salário, Roger? É o Senhor Presidente! Isto é, a Câmara Municipal! Então é a mim que opte-se! Leve aqueles desordeiros para casa! Roger, não faça isso! Que ordens é que devo cumprir, afinal? Abaixo o projeto! Oxigênio! Estão a ver! Não consegui reabilitar em paz! Estou a dar cabo da minha cerimónia! Porque o seu projeto não é ético nem amigo do ambiente! Que disparate! Vejam! Porque o ar é vida! A cidade uniu-se aos mais significativos investidores de Paris para transformar poluição em ar puro e fresco Que será depois vendido numa incomparável embalagem criada pelo maior designer da atualidade, Gabriel Agreste Oxigênio não é apenas uma lufada de ar fresco! É a própria vida! Oxigênio! Uma lufada de vida! É tão lindo! Estava a falar do anúncio! E do teu empenho em salvar o planeta! O pai disse que era para anunciar um novo perfume! Aquilo é que é reabilitar! Não me parece nada mal! Pois! Por que é que dizes que não é ecológico, Milene? É super amigo do ambiente! Vai despoluir o ar de Paris que vai ficar limpo! Estão a deixar-se enganar por imagens bonitas! Visto assim, o projeto oxigênio parece ótimo, mas analisado detalhadamente, ele cai pela base! Na realidade, querem eliminar os nossos melhores filtros naturais, as árvores, e substituí-los por filtros artificiais, uma torre! E todos nós é que vamos pagar isto! Senhor Presidente, em vez de cortar estas árvores, não era melhor criar mais parques? Bem, eu... O que é que interessa a umas árvores ecas, quando podemos ter uma torre com um design fabuloso, construída pelo pai do Adriel, Gabriel Agreste? Além disso, o logótipo vai ter uma árvore muito mais bonita que uma verdadeira! E o chão da torre vai ser feito com a madeira reciclada das árvores que cortarmos! Muito ecológico! E as árvores têm de ser regadas! Imagina o desperdício d'água! Presidente Bourgeois, se calhar a Milénio e Ivan não perceberam bem o seu projeto! Quer mesmo retirar as árvores, um filtro natural e sem custos, e substituí-las por uma torre que vai absorver o ar poluído, Para depois do ar estar limpo ou venderem garrafas de plástico? Garrafas que vão ser lixo e poluir os nossos oceanos? Sim, é isso! Não, não! É claro que não! Não é assim tão simples! Continua a divertir-te com as aventuras de Ladybug, no Disney Channel!